Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos vamos aí os palpites então do dia 28 de julho de 2023 amanhã que é dia do carneiro dia do touro e também o dia do tigrão então tá aí a 914 aí do meu amigo Leleco 6283 do touro e a 570 do porcão amanhã sexta-feira né tem que colocar também os bichinhos de pena né na esquerda da tela você vai ficar aí com meu grande amigo Kleber aí da cravo da sorte e um abraço especial para o meu amigo Santos toda a turma aí da cravo da sorte tá aí algumas duplas boas aí para amanhã carneiro e touro carneiro e tigre e touro e tigre e amanhã sendo bicho de pena né peru e pavão vou jogar essa dupla vamos aí nas viradinha 986 do tigrão aqui é 384 483 do touro e aqui 583 do touro 385 do tigrão 827 287 virou para 287 virou para 287 então 728 do carneiro 487 do tigrão 485 do tigre 584 do touro 283 388 388 3 aqui ó 388 388 388 388 288 388 388 388 do touro 283 382 do touro Substituir carneiro, touro, tigre e cabra. Tá aí 3 milhão por volta de lugar invertido. E tá aí algumas centenas. Na coruja agora eu vou de galo, touro e peru. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, carneiro, touro, tigre, galo, peru e pavão. Beleza? Forte abraço a todos aí. E boa sorte.